Ô Tony, bom dia! O que aquele menino tá vindo fazer de carriola ali? Ele veio buscar os peixinhos que eu peguei. Você vendeu pra ele? É, ué! E o nosso bolinho? Então! Então o que? Tem mais, tem mais dentro. Ah, então tá bom. Não, o bolinho vai sair. Ó o Tony vendendo peixe, rapaz. Já pensou? Já pensou as coisas dessas? Então, tira o peixe aqui. Ó o tomatinho, você já viu um negócio desse? O que aconteceu? O poste mijou no cachorro Nossa, mãe Olha o Tony vendendo peixe Vendendo peixe Não dá pra saber Tira o teu peixe aí, menino O poste mijou no cachorro Olha o poste É o caso pros terror Pros matadores Pros batedores de torneira Aqui não é bate a massa É no pilão Ah, pilão Ô Tony Deixa a bola aqui que você trabalha, Tony Você vai vender o peixe? Vender o peixe É só bambu amarelo pra realizar um sonho desse Olha lá Ah, não Que louco E detalhe, bolinha de 2,10 Moeu Filapa de 2,5 kg Na de 1 e 8 kg Olha aqui Olha aí, gente Ah, não É brincadeira É brincadeira Leva o peixe pra carriola lá Leva o peixe lá pra carriola do homem Ah, não Fala comigo, Tony Tá fugindo o peixe Tá fugindo o peixe teu, Tony Pra onde que vai esse peixe? Não fala isso, mano Pra onde que vai esse peixe? Eu tô vendo o pano do peixe carriola Eu não sei Vamos ajudar o senhor Ah, não Vai, Tony Aê Olha aí, ó Assombração dos pesqueiros É pilão, né? Eu não bebo água, não Eu seco o açude Chama Fiz o pilão, ó Ah, bambu amarelo Realizando sonhos, hein No luxo de pesqueiro Tchau